Fala pessoal, beleza? Trazendo mais vídeo pra vocês e como eu falei, vou trazer vários vídeos em relação ao update. E dessa vez eu vou trazer um vídeozinho em relação ao mapa mundi, a parte basicamente de navegação ali, que a gente tá acostumado a olhar, onde achar os mapas e etc. E cara, mudou muita coisa né, mas eu não vi tudo, então vou tá vendo aqui junto com vocês. Então já aproveita e deixa aquele likezinho pra ajudar meu trabalho, vai ajudar muito o canal também. Comenta aqui o que você achou desse novo mapa mundi e se você não é inscrito já se inscreve pra não perder os próximos conteúdos hein. Já se inscreve aí pra ficar bonitinho e pra entrar pra família PlaygamesTV. Então bora lá. Bom, eu vou clicar aqui no mapa mundi, agora ele tá bem diferente né, essa parte que eu já tinha visto. E ele tá indicando, assim, a visualização dele pra ver os nomes tá bem melhor. Quando você passa o mouse em cima, olha, dos nomes, ele já vai mostrando o mapa, eu achei muito bacana isso. Olha o legal que a cafrazinha apareceu aqui, mas tá meio bugado aqui com os nomes aqui em cima. Mas bem legal também a cafrazinha aparecendo, ó. Você clicou em cima, ó, ele já vai mostrar essa janela aqui, olha que bacana, cara. Eu realmente não tinha visto essas coisas aqui ainda não, galera. Olha só que bacana, ó. Vou até um pouquinho complexa pra uma pessoa nova que vai entrar no jogo. Ó, você consegue ver a cidade de pronteira e qualquer coisa eu dou um zoom aí pra vocês verem, se caso ficar muito pequenininho. Ó, tem os outros mapas, você pode tá clicando. Então eu acho que o bacana é que se você clicar nessa partezinha aqui, clicar move, ele vai mostrar uma setinha, eu acho, pra você poder tá chegando ali. Deixa eu clicar aqui em direcional. Olha que legal, dá pra você marcar, personalizar a setinha. Eu tô com o Doron, então vou clicar aqui nessa setinha aqui, ó. Ok, marquei, clicar em move, usar frutos dos gatos, usar passaporte. Ah, esse aqui é pra você tá sendo, é, pra você tá indo direto pra lá. Esse aqui eu não sabia, legal. Temos aqui outras coisas, deixa eu ver aqui. Ó, temos os monstros aqui, pô, é um database que tem aqui basicamente. Temos esporos, cara, muito bacana isso aqui, eu curti muito, sinceramente. Olha, bem legal. Tem esse compartilhar localização, se a gente clicar aqui, olha, eu acho que a gente copiou o código e a gente consegue compartilhar. Tá mostrando um caminho pra poder chegar até lá, ó. Gephem, até chegar o esgoto. Cara, muito bacana, deixa eu ver aqui. Tati, você gostaria de fechar? Sim, vou fechar aqui também. Vou fechar aqui o mapa mundi. Não mostrou nada. Ah, aqui, mas aqui embaixo no chat, olha, tem a partezinha digitada. Quando a gente dá enter aqui, ó. Tá vendo que o meu bonequinho falou, ó? É a parte digitada que tava lá. Então a gente já pegou esse códigozinho aqui, ó. Aí ele ficou lá no chat, lá embaixo. Esse códigozinho. Quando clica, ele já abre a parte de navegação mostrando o mapa. Bem da hora, cara. Gostei muito. Eu só não tenho esses ícones aqui pra estar mostrando pra vocês. Mas muito bacana, ó. Cliquei na Q lá. Ele já... Ah, tem que estar com a janela aberta, ó. Então vamos clicar aqui de novo. Move, tá? Calma aí. Vou clicar aqui de novo. Né? Na configuração. Calcular. E aí quando eu movimentar meu personagem, ele vai mostrar até onde eu devo ir. Vamos ver se a janelinha vai fechar. Tô experimentando junto com vocês aqui, galera. Ah, a janelinha manteve aberta. Então ele vai mostrar a pé até ele chegar lá ao local. Claro que isso aqui não seria o correto, tá, galera? Não vão dando a pé até lá. Mas isso aqui já fica bem legal porque ele vai mostrando o caminho que você tem que chegar até lá. Então você não fica perdido procurando. Então só mais uma vez pra estar mostrando aqui pra vocês. Pra caso vocês não tenham entendido. Porque se eu olhar alguma coisa aqui até eu vou ficar confuso também. Então vamos ver aqui, ó. Eu tô aqui basicamente, né? Tá mostrando tipo uma espadinha enterrada aqui. Eu quero chegar, por exemplo, em Morroque. Mas eu não sei o caminho pra chegar em Morroque. Na verdade, vamos colocar aqui, ó. Em Gap. Vamos pegar Gap. Eu tô de fora de Gap. Vou selecionar Gap. Cliquei em cima dele. Abriu esse mapa bonitinho. Aí digamos que eu queira chegar em um mapa que é... Pô, a torre de Gap tá bugada aqui, hein? Tá preto. Deixa eu ver aqui. Vou selecionar Gap. Gap só tem essa parte aqui, né? Vou selecionar a cara. Deixa eu ver um mapazinho bem legal pra poder tá selecionando. Guia de Gap, hein? Legal. Vou marcar no Guia de Gap. Tá? Vou clicar em Move. Aí aqui não vai dar, né? Porque eu tenho que selecionar a partezinha. Vou clicar aqui em Calcular Rota. Vamos fechar aqui. Ó. Não deu. Então a gente vai clicar aqui em Compartilhar. Dado de navegação. Compartilhou. Vamos dar um Enter aqui. Vamos clicar. E aí sim ele vai. Então eu acho que é mais ou menos isso. Primeiro você tem que compartilhar. Pegar o linkzinho do NPC. Ah. Escolheu o NPC. Escolheu o monstro onde tá. Ou o mapa que você quer ir. Aí você vai clicar lá em Compartilhar. Você vai arranjar o código. Aí você vai digitar no... Já vai tá na barrazinha de escrever, né? Do chat. E aí você vai clicar em cima dele. Quando você der Enter. E aí você vai poder localizar. Eu acho que é isso, galera. Eu tô junto aqui com vocês, tá? Então chegamos. É basicamente assim que funciona a parte de navegação. Sem falar que eu vou deixar o link do Broink aqui na parte dos comentários. Caso vocês quiserem dar uma lida também, tá? Outra coisa também que eu achei bem legal aqui. Que eu tinha visto a galera mostrando em live. Que é aqui a parte de cima. Meu bicano não tá na frente, não. A gente tem aqui Midgard, Norte, Ash Vakon, Espaço Dimensional, Nação 1 e 2. Então quando a gente clica aqui, Norte, o mapa muda. Então esse aqui já dá pra ver que tem muito mais coisas no Ragnarok pra vir. Fábrica de brinquedos. Mas o que será que tem aqui pra cima? Temos aqui a parte da parte Vakon, né? Ash Vakon. Nem sei se é assim que se fala. Mas eu tô falando assim. Então a gente tem outras partes aqui pra tá mostrando. Então, cara, o Ragnarok é um jogo que tem, assim, muito conteúdo pra ser criado, na verdade. Tem muita coisa que eles podem criar pra tá vindo. Ó, nessa outra parte que a gente pode pesquisar, digitar o que a gente quiser. Deixa eu ver isso aqui. Ah, isso aqui é a mesma barra de navegação. Vamos voltar aqui pros minimapas. Temos Espaço Dimensional. Isso aqui é bem legal, onde você vai fazer as dojozinhas lá, se não me engano, né? Então tem aqui tudo bonitinho. Ó, o outro aqui também. Só se vocês imaginem o que tá pretinho, né? Temos essa outra parte aqui, que é a nação 1. Então temos aqui a Mátio. Esse aqui eu não sei falar o nome nem a qual. Esse aqui também. E esse aqui também. Então temos aqui a parte aqui da nação 1. Temos aqui a parte da nação 2. Temos Cumbia, Brasília, Ismalaia. Deuato, sei lá como é que você fala. Meu Deus, eu sou muito ruim pra falar esses nomes. Mas enfim, cara, eu achei muito organizado, mas eu achei um pouquinho complexo pra quem tá começando no jogo. Mas nada de ficar jogando um meizinho aí, dois meses pra se acostumar. Mas pra quem já joga o Ragnarok há muito tempo, já fez as quests de cada lugar, mano, fica muito bonito, muito bonito mesmo. E tem esse outro aqui que é dos gatos, né? Então, bonitinho. E olha, eu vou falar pra vocês, cara. Tem muita coisa aqui, esse Midgard aqui. Tem um outro aqui, cara. Como que é o nome aqui? Tem um outro aqui. Tá, esse é o nação 1, nação 2. Quase-dimensional. Ok. Norte. Cara, tem um outro mapa aqui que eu não sei onde que tá agora, mano. Que mostra ele grandão. Eu não sei se nem, na verdade, nem implementou isso. Se implementou. Ah, outra coisa aqui, ó. Marcou monstros aqui. Mostra aqui o nome dos monstros. Esse aqui já era, né? Mas ficou mais destaque os nomezinhos, né? Ficou verde agora. Fica muito mais fácil de visualizar. Mas o que eu queria mostrar pra vocês, que eu acho que nem entrou aqui. Eu não sei se entrou. Que é o mapa grandão mesmo do jogo, saca? Sem ser esse mapa aqui de Midgard. Tem um outro mapa grandão. Então eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês aqui, galera. Mas eu posso estar mostrando no finalzinho do vídeo o mapa que eu tô querendo mostrar. Beleza? Mas é o seguinte. Tem umas histórias muito legais em relação ao mapa do Ragnarok. Como que esses mapas... Como começou algumas histórias em relação ao Ragnarok. Pra estar focando em cada etapa. Então em qualquer coisa eu posso estar trazendo pra vocês também em relação a isso. Bom, então era isso que eu queria mostrar pra vocês. Os novos mapas, né? A parte de navegação que você pode estar seguindo. Agora você não se perde mais no Ragnarok. Ainda mais nessa parte de navegação que vocês viram. E você pode também estar pegando a informação de onde você tá, né? Então quando você coloca aqui, por exemplo, no chat barra Wery. Acho que é assim que se fala. Você tem a parte de navegação que você tem aí. 122 e 119. Então eu poderia estar fazendo mais ou menos assim. Barra nave. Geffen. Tracinho. 122,199. Eu acho que é assim, galera. Se eu não me engano. Ou eu tô fazendo errado. Não, eu tô fazendo errado. Mas é mais ou menos parecido com isso aqui. Você consegue pegar o nome da cidade e o código, tá? Então é mais ou menos isso. Mas vamos dar uma olhada lá no Brewink. Que em relação a parte de navegação. Vai ser muito mais fácil da gente dar uma olhada. Então, partiu! Bom, já estamos aqui no nosso querido Brewink. Então todas as informações sobre navegação e mapa mundi. Tá aqui, cara. Você pode estar dando uma olhada nos comentários. Ah, era isso aqui que eu tava falando pra vocês, ó. Pra você poder achar a sua localização. Você pode estar digitando esse barra Wery aqui, tá? E é assim que você digitar ele. Você vai achar a coordenada. E aí você pode estar montando esse bobear. Então pode estar colocando em barra nave. Um rock. E depois o local. Aí você vai lá. Manda pro seu amiguinho. E seu amiguinho te acha. Olha que legal. Basicamente o que tá aqui, ó. Então, cara. Tem bastante informação aqui em relação à navegação. Tem essa parte aqui também que eu nem sabia. Eu achei bem legal. Aqui, ó. Você também pode digitar. Cifrão, cifrão. Level. E aí você coloca o level que você quer. No caso aqui simulou 14 e 16. Na janela de navegação. E aí ele vai mostrar os tipos de monstros. Que você pode digitar o pano que tá entre esse nível. Então assim, muito legal. Muito legal esse aqui mesmo também. Aí o mapa mundi, né. As paradas que eu já tava mostrando pra vocês. O mini mapa, cara. Eu mostrei no vídeo anterior. Que é do... Das roupas novas. Quando você abre o mini mapa. E expande ele. Vai ter os íconezinhos. E você pode estar clicando. Que vai aparecer uma setinha já indicando pra você chegar lá. Então, assim. O jogo, basicamente, você não precisa mais ficar pegando códigozinho. Por exemplo, que o Broink fornecia. Você não precisa mais ficar tanto dependente disso. O próprio jogo fornece. Mas, claro. O Broink já tá ali deixando tudo bonitinho. Então você pode continuar visitando o Broink. Pra dar menos trabalho. Mas, caso você tiver que achar alguma coisa em específico. É só você olhar ali na parte de navegação. Que você acha o NPC. Ou mapa. Ou monstro. De forma bem mais fácil. Então temos aqui a parte de navegação. Essa parte aqui, que é a de navegação. Eu ainda tô muito cru, tá. Eu vou ser sincero. Eu ainda tô muito cru. Mexi muito pouco nisso aqui. Mas o pouco que eu mexer aqui com vocês. Eu achei muito da hora. Muito legal mesmo. Mas eu acho que deveria fazer um vídeo bem mais completão. Aqui eu tô fazendo um vídeo comentando junto com vocês. Vendo junto com vocês. Mas eu acho que deveria fazer um vídeo bem mais completo. Mostrando pro iniciante como ele deve usar. Tudo bonitinho. Tudo bem organizado. Além daquele outro sistema também de você achar PT. Eu quase não uso aquilo. Mas aquilo ajuda muito a pessoa que tá começando. Então eu vou ver se eu faço um vídeozinho bem completo. Como você utilizar. Tudo bonitinho. Essas duas ferramentas. Beleza, galera? E era isso que eu queria trazer de vídeo aqui pra vocês. Em relação ao mapa. Ah, é. Detalhe. Eu vou mostrar o mapa aqui pra vocês. Calma aí. Rapidinho. Galera, eu não achei em relação ao mapa que eu tinha visto. Que eu vi na internet. Mas eu nem sei se aquilo realmente era oficial do jogo, etc. Mas eu entrei aqui no Ragnarok Rick e achei esse tipo de mapas aqui também muito bacana. No caso dá pra entender nada. Porque tá tudo em coreano. Tem muita coisa pra ser descoberto em relação ao Ragnarok. Então assim, cara. Tem muita coisa que eles podem estar criando. Eu achei que eu tinha visto algum mapa que iria entrar no servidor. Mas não. Não era isso. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu já falei, deixa aqui likezinho pra ajudar meu trampo. E já se inscreve caso você não é inscrito pra não perder os próximos conteúdos. Valeu. E falou. 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 A CIDADE NO BRASIL